O ULTRA COMBO! Se você já é inscrito aqui do Mais Xbox, meu MUITO OBRIGADO! Aliás, traga os amiguxos para o lado verde da força! Bom pessoal, hoje é dia de promoção! Mais promoção, promoção em cima de promoção! O canal vai trazer vídeos de promoção com essa incrível promoção da Regas Bogues Live em temporada de E3! Não estamos em E3, mas a promoção é de temporada de E3, portanto tem muito, mas muito jogo barato! O negócio não para, eu acho que você quer uma listinha, é uma listona! E o negócio não para, mitológico, portanto a sua carteira vai sangrar! Você sangra? Não! A sua carteira vai sangrar porque tem muito jogo barato! E nós separamos dessa vez para vocês 10 jogos do 360! Pois é, você que tem o seu 360 aí? Ou então que você está afim de jogar muito jogo retrocompatível? Nós selecionamos os melhores, os melhores e os mais baratos para você conferir no seu Xbox One! Porque todos os 10 jogos que nós selecionamos são retrocompatíveis! E são jogos bacanudos e jogos excelentes para você curtir! Beleza? Então bora conferir os 10 jogos de 360! Que estão baratinhos para você comprar e é claro, curtir no seu Xbox One também! Bora lá! Bom pessoal, e bora falar aqui nos 10 jogos mais baratinhos de 360 para você comprar e que valem a pena, valem o seu dinheiro! São jogos excelentes! Aliás, o link de cada um deles está aqui na descrição! São jogos retrocompatíveis e se não der para você comprar pelos links você vai na loja do seu 360 ou do seu Xbox One e compra na loja! Beleza? Vamos começando com Assassin's Creed 3! Jogo sensacional! Para mim é o melhor da franquia! Não sei para você, mas para mim é o melhor da franquia! R$ 20,70! Vai jogar com o personagem Conor, tem uma machadinha, vai subir em árvore! Jogo sensacional que vale a sua atenção! Beleza? Muito bom hein! R$ 20,70! Assassin's Creed 3! Vamos para o próximo que é Battlefield Battle Company 2! Joguei! Você vai me crucificar, mas eu joguei no Playstation 3 esse jogo! Beleza? Jogaço! O primeiro também é muito bom! Está na promoção também o primeiro jogo! Mas o 2 está mais barato! R$ 14,75! Vale muito a pena! Que campanha hein! Vale muito a pena você comprar! Battlefield Battle Company 2! Quase travei minha linha! Mas tudo bem! Está ali! Baratinho para você! Vamos para o próximo! Para quem curte um bom jogo de terror! Dead Space! O primeiro! O maior concurso dos jogos de terror da franquia Dead Space! Eu acho que é o melhor que a galera considera! Está muito bom aí! R$ 19,75 para você! O 2 também está na promoção! E o 3 também está na promoção! Eu não joguei porque eu não curto jogos de terror! Mas está aí! Para quem considera aí o melhor Dead Space de toda a franquia! Beleza? R$ 19,75! Vamos para o próximo que é Far Cry 3! Blood Dragon! Resgatando os filmes da década de 70, 80! Muito bons filmes de ação! Você está aí por R$ 9,00! Ele não é um jogo tão longo! Eu joguei ele no meu R$ 360,00! Jogo bacana! Divertido! Está aí! Far Cry 3! Blood Dragon! Por R$ 9,00! Mais um jogo sensacional! Porém esse jogo aqui! A história minha com esse jogo! Eu joguei ele no PSP! Beleza? Vai me... Ah! Ele tinha PSP e Playstation 3! Eu tinha! Mitológico! Tinha também! O meu R$ 360,00! Mas eu joguei o Fight Night Champion no PSP! Jogo muito bom! Uma campanha muito boa! Aliás... Oiê! Não vai esquecer dessa franquia não! Muito boa essa franquia! O Fight Night! Pelo menos o Fight Night Champion deu uma respirada aí na franquia Fight Night! Jogo sensacional! Uma campanha sensacional! R$ 19,75! Acredite! Compre que você vai gostar! Não é porque é de boxe não! Compre que você vai curtir demais! Beleza? Vamos para o próximo! Que é Syndicate! Que está R$ 17,70! Temática futurista! FPS! Motor Frostbite! O mesmo motor que foi usado no Battlefield 3! A EA! Gostou demais desse motor! Aplicou em vários jogos! E o Syndicate está sensacional! Se você não jogou! R$ 17,70! Aliás... Tem muitos preços tentadores que eu estou vendo aqui! Estou sentindo vontade de comprar! Pelo amor de Deus! Vamos para o próximo! Que é Skate 3! Mais um jogo da EA! Clássico! Skate é clássico! Skate 3! Para você comprar! R$ 19,75! Está barato! Aliás... Ele está também na EAX! Ele está no Syndicate! O Fight Night Champion! O Dead Space! O Battlefield Better Company! Eles estão no EAX! Tipo o critério! Que é assinar EAX! Jogar eles! Ou então... Comprados! Para você ter eles para sempre! Está R$ 19,75! O Skate 3! É um clássico! A galera curte demais o Skate 3! Está barato! Você que aí está aguardando por Tony Hawk's Proving Ground! Está aí! R$ 19,75! Skate 3! Para você! Beleza? Vamos para o próximo! Que é Fallout New Vegas! Diretamente da Obsidian! E há quem considere esse o melhor Fallout de todos! Por R$ 8,70! Está barato! Para você que curte Fallout! Esse daqui é considerado o melhor! Beleza? Vamos para o próximo! Para quem curte um RPG de ação! Kingdoms of Amalur Reconning! Eu sei que tem muita gente que está sentindo falta desse jogo! Portanto! Compre por R$ 14,75! É um excelente jogo! RPG de ação! Portanto! Se você nunca jogou! Curte o gênero! Jogue que eu garanto que você vai curtir! Beleza? E o último! É Alice! Nossa! Quase travei minha língua! É Alice Madness Return! Mitológico! Alice Madness Return por R$ 14,75! Jogo sensacional! Se você não jogou Alice! Vai jogar que eu garanto que você vai curtir! É Alice no País das Maravilhas! Mas é uma visão mais horripilante! Beleza? Portanto! Jogue! Alice Madness Return que eu garanto que você vai curtir! Beleza? R$ 14,75! É um jogo com uma pegada meio plataforma para você jogar! Mas é um jogão! Jogaço aí! Para você curtir no seu Xbox 360 e também no seu Xbox One! Ok? Bom! Esses foram os 10 jogos que estão em promoção do seu 360 e do seu Xbox One também! Todos eles são retrocompatíveis! E comenta aqui embaixo se você vai comprar algum jogo retrocompatível ou não! Eu acho muito válido! Beleza? Fiquem em paz! Felicidade sempre! Falou! Tchau! 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 Tchau!